Creu! Creu! Você aguardou e chegou o grande momento de ouvir e curtir os Boca de Mel, volume 6, edição Barraca do Pedrão Se ligou? De novo! Os Boca de Mel, volume 6, edição Barraca do Pedrão Aê! DJ, subiamos! Segura DJ! Está de volta meu amigo, o CD que é sucesso É os Boca de Mel, eu tô mandando papo reto Se liga meu parceiro, o CD tá boladão Com o DJ Juliano comandando o galerão Se tem mulher solteira, vem pra casuar com a gente Eu sou o MC Dudu e coloco a chapa quente Presta atenção rapaziada, é pureza e união É os Boca de Mel e a Barraca do Pedrão Eu canto essa parada e não tô de gracinha Dá um gritinho agora, as mulheres de sainha Aqui o papo é reto e eu mando nesse instante Dá um gritinho agora, as solteiras e as amantes Vem mulher pra cá, que eu vou te pegar na cama Com os Boca de Mel, é Toma 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 Eu vou te deixar maluca, eu vou te deixar insana Com os Boca de Mel, é Toma 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 Vem mulher pra cá, que eu vou te deixar insana Com os Boca de Mel, é Toma 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 Vem mulher pra cá, que eu vou te deixar insana Com os Boca de Mel, é Toma 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 Os Boca de Mel E aí galera, por aqui é MC Dudu, hein E eu também tô fazendo parte dessa superprodução Juntamente com o meu brother DJ Juliano Os Boca de Mel Volume 6 e a Barraca do Pedrão Valeu? Os Boca de Mel Volume 6, edição Barraca do Pedrão Pra dançar creu tem que ter disposição Pra dançar creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar, são cinco velocidades Pra dançar creu tem que ter disposição Pra dançar creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar, que ela não é mole não Eu venho te falar, que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein É assim ó Creu, creu, creu Se ligou? De novo! Creu, creu, creu Número 2 Creu, 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 creu Continua fácil, né? De novo! Creu, 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 creu Número 3 Tá ficando difícil hein Agora eu quero ver na 4 Tá aumentando mané Segura DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo É o número 5 DJ Velocidade 5 na dança do creme Acesse agora o site www.djjuliano.com.br Os Boca de Mel O volume 6 Edição Barraca do Pedrão O volume 6 na dança do creme Foi queimadinha de praia Dá palinha de marquinha E pra rapaziada Choque! E tu de um pancadão Jogue o dedinho pro alto E vem cantar esse refrão Vai! Parapapapapapapapa Parapapapapapapapapa Os Boca de Mel O volume 6 Edição Barraca do Pedrão Os Boca de Mel, o volume 6 Alô galera, que tô falando aqui nesse é o seu Quero mandar um forte abraço para toda a galera do Boca de Mel E meu grande amigo Pedrão Alô Pedrão, tamo junto Alô Pedrão, tamo junto Em segunda, sexta, escovo na escola Saba, saba de domingo, eu falto pipim, jogo bola Em segunda, sexta, escovo na escola Saba, saba de domingo, eu falto pipim, jogo bola Dance, potranca, dance com emoção Eu sou o Alceu, da nova geração Dance, potranca, dance com emoção Eu sou o Alceu, da nova geração Os Boca de Mel, o volume 6 Os Boca de Mel Mas eu já estou crescendo Che, cheio de emoção, eu já vou pegar o filé com o popozão Volume 6 Dance, potranca, dance com emoção Eu sou o Alceu, da nova geração Dance, potranca, dance com emoção Eu sou o Alceu, da nova geração De segunda, sexta, School B naw大丈夫 De segunda, sexta, escovo na escola De segunda, sexta, escovo na escola Grun步 6 De segunda, sexta, escovo na escola De segunda, sexta, escovo na escola Che, sche Cyny,thropy, eu falto pipim, jogo bola Dance, potranca, dance com emoção Eu sou o Alceu, da nova geração Alô galera, quem tá falando aqui é o Alceu Quero mandar um forte abraço Para toda a galera de Boca de Mel E meu grande amigo Pedrão Alô Pedrão, tamo junto Os Boca de Mel, o volume 6 Cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar o filé com o popozão Popozão, popozão, popozão Popozão, popozão Entre em contato agora com o DJ Juliano 6599075543 Tô investindo, tô investindo Creu também queima pelo dia, vai poder Professor, vamos mandar a rola do Creu, aí Mão na cabeça, mão na cintura, Creu Mão na cintura, mão na brudinha, Creu Mão na cabeça, mão na cintura, Creu Volume 6, edição Barraca do Pedrão Agora é do passinho do Creu, vai! 1, 2, 3, Creu 5, 6, 7, Creu 1, 2, 3, Creu 5, 6, 7, Creu Agora reboladinho pro creu Vamos lá! Rebola, 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 Creu Atenção, atenção, mãozinha pra frente Tá na hora da esticada do Creu Puxa, estica, desce, Creu Puxa, estica, desce, Creu Tá bonito, tá bonito, tá bonito Puxa, estica, desce, Creu Puxa, estica, desce, Creu Vão balançar o ombro com o Creu Vão, vão, vão! Pra frente, pra frente, pra frente, Creu Pra trás, pra trás, pra trás, hein? Creu é só pra frente Os Boca de Creu O volume 6 Quebradinho, 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 quebradinho Quebradinho, quebradinho, quebradinho Quebradinha, quebradinha, quebradinha Agora é na tremedinha do Crel, na tremedinha E aí, tá cansado? Tem alguém cansado? Aê, te avisei, vem que ter disposição Aí professor, vamos tudo de novo Os Boca de Mel, volume 6, edição Barraca do Pedrão Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor DJ, seu sonho Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Os Boca de Mel Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Foi no baile funk que tudo começou Olhei para a gatinha com o olhar de sedutor Ela me deixou maluco com seu lindo rebolado Olha só, mas que delícia esse copinho sarado Não resisti a ela e fui lá desenrolar Mandei o papo reto com você, quero ficar Foi tudo muito rápido que ela respondeu Emissindu do Vem gatinho, meu amor A night tá demais, tem mulher pra todo lado O DJ tá tocando e ninguém fica parado Eu sou o MC Dudu, vai, e não falo besteira Só quero escutar, cadê o gritinho, tá solteiro Mas eu vou me adiantar e a tchutchuca eu vou levar Vou levar ela comigo pra curtir e namorar E aí gatinho, vamos embora, fica nós dois mais à vontade Só eu e você, você vai ou você fica? Dudu, seu bobo, é lógico que eu vou com você Ah, moleque, hoje tem Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Vem gatinho, meu amor Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Ela vem que vem, eu vou que vou Vem gatinho, meu amor Os Boca de Mel, volume 6, edição Barraca do Pedrão Acesse agora o site www.djjuliano.com.br Atenção, atenção, professor Sabonzinho já está presente Aí DJ Juliano, matéria de hoje, sexologia Os Boca de Mel Aí novinha, aprenda a primeira aula, hein O volume 6 Os Boca de Mel, volume 6 Ok, vamos então para a segunda aula Edição Barraca do Pedrão Se já pegou, sobe devagar 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 Os Boca de Mel Barraca do Pedrão Barraca do Pedrão Eu puxo o seu cabelo Eu puxo o seu cabelo Eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar na bundinha Vou tapar na bundinha Vou de frente Vou descosta Eu puxo o seu cabelo Eu puxo o seu cabelo Eu puxo o seu cabelo Os Boca de Mel O volume 6 Edição Barraca do Pedrão Eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Os Boca de Mel Eu cujo o seu mais bonitinho Eu morro puxar o bandão Magni e companhia Uma nova sensação Sensação do amor e também do prazer Porque essa companhia, elas gostam de vocês Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar a bundinha, vou de frente, você gosta Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar a bundinha, vou de frente, você gosta O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, se não quebrar O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, se não quebrar Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar a bundinha, vou de frente, você gosta Eu puxo o seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar a bundinha, vou de frente, você gosta Tá gravando, tá gravando? Essa é nova, essa é nova Entre em contato agora com PJ Juliano 6599075543 Os Boca de Mel, o volume 6 Edição Barraca do Pedrão Vem, 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 fui Vai, vem, vai, 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 fui, fui loucão, fui loucão E tropecei, fui, meio chapado, né? E tropecei, fui, meio chapado, né? Vem, 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 Eu estou a vontade, vem, vem tranquilamente na dança do Bob Marley Geralmente na cabecinha, a cabecinha Bob, Bob, Bob Marley Meio chapado é, as mulheres mexem o cabelinho, o cabelinho vai Na dança, 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 dança do Bob Marley Os boca de boca Cabecinha, abelinho, a cabecinha Abelinho, a cabecinha, abelinho vai Meio chapado é, as mulheres mexem o cabelinho, o cabelinho vai Meio chapado é Mavavavai, Mavavavai Mavavavavavai Mavavavavavavai Chega que vai, agora vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Comme que o Bob Marley misture Vem, 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 vem Vem, vai, vem Vem, vem, vai, vem, vem Fui, filou com o filão, filou então Isso eu que sei, fui Meio chapado é Isso eu que sei, fui Meio chapado é DJ Suriano E aí, Juliana, quem tá falando de Cicolibri? Toca aí, toca aí, mané, só pancadão Ei, danado, ei Os Boca de Mel, o volume 6 Edição Barraca do Pedrão Vem neném, vem com papai Vem neném, vem com papai Vem sem pico, não faz a pirraça Vem sem pico, não faz a pirraça O neném tá com a pominha O neném tá com a pominha O papai tá com a peninha Não quer vener, deixa eu olhar Vem neném, vem com papai Vem neném, vem com papai Vem sem pico, não faz a pirraça Vem sem pico, não faz a pirraça O neném tá com a pominha Vitinho papai vai dar, papai tá com o neninha Não quer ver neném chorar, papai só não quer ver o neném chorar Vem mulher, vem mulher, vem mulher, vem mulher Tá com a família, neném tá com a família Vem papai, vem papai Vem danada Vem neném vem com o papai, vem neném vem com o papai Vem sem pico, não faz a pirraça, vem sem pico, não faz a pirraça O neném tá com a maminha, Vitinho papai vai dar, papai tá com o neninha Não quer ver neném chorar Eu, eu, eu vou do baile Se tem juliano, escuta o que eu vou falar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Eu vou do baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar E é o meu som Eu já tô de sainha De, de sainha É, olha aí, meu No local do pega-pega é o esculacho do aninha Barraca do Pedrão No coprador virou de outro no muro da esquina Na primeira cruz a dança, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai, vai Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Caiu lá das copasuda, agora fala pra você Se elas brigam cachaninha, eu faço o homem enlouquecer Se elas brigam cachaninha, eu faço o homem enlouquecer Na barraca do Pedrão, a chapa vai esquentar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Os Boca de Meio Eu vou pro baile Aqui é a Valência, vocalista da Gaiola das Popozudas Diretamente do Rio de Janeiro Quero mandar um grande abraço Para o Pedrão da Barraca, valeu? Beijinhos! Nós ficam todas, o pai fica manufa Lançamento nova no passado dos P.J. Elas ficam todas, o pai fica maluco Lançamento no mesmo aqui, ó Os Boca de Meio Elas ficam todas com o meu novo sucesso Feijando do Rameim Cicletal No passado do Michael Jackson Elas ficam todas com o meu novo sucesso Feijando do Rameim Cicletal No passado do Michael Jackson É Michael Jackson, mané! DJ! Vamos conversar pra trás, no pezinho! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente! Agora puxa e solta! Puxa, alta, puxa e solta, puxa, puxa e solta, solta, puxa! puxa e salta, puxa e salta! é Michael Jackson! Michael Jackson! Os Boca de Mel, volume 6, edição Barraca do Pedrão. Vamos começar pra trás, no pezinho! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente! Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente! Agora puxa e solta Puxa e solta Michael Jackson Puxa e solta Michael Jackson Au! Au! Barraca do Pedrão Au! Hi, this is Michael Jackson Acesse agora o site www.bedjuliano.com.br Zé Bonitim Derrotar Mulherada Zé Bonitim Derrotar Mulherada É o beijo de Fufu É isso aí rapaziada MC Chapa House Fechado com meu parceiro Pedrão da Barraca do Pedrão E os boca de mel Vem gatinha Que Zé Bonitim Vai te levar pro céu Pega ninguém Pega nada E pega ninguém Pega nada Ele é o Zé Bonitim Derrotar Mulherada Beijo de Fufu É o que chata É o beijo de Fufu É o que chata Pega ninguém Pega nada Pega ninguém Pega nada Zé Zé Bonitim Derrotar Mulherada Zé Bonitim Zé Bonitim Derrotar Mulherada Os boca de mel Zé Bonitim Derrotar Mulherada Zé Bonitim Derrotar Mulherada Os boca de mel Volume 6 Edição Barraca do Pedrão É o que chata Vem amor Vem amor Vem amor Essa é a minha tara Barraca Dom Petrão Os Boca de Mel, o volume 6 Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Edição Barraca Dom Petrão Na sua, de peru na cara Bate, bate ,無 poru na minha cara Bate, 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 essa a é a minha tara DJ DJ Juliano Bate, 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 bate Essa é a minha tara Vem amor, bate, não para Com pom pom na minha cara Vem amor, bate, não para Essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para Com pom pom na minha cara Essa é a minha tara Entre em contato agora Com DJ Juliano 65-9907-5543 Os Boca de Mel Volume 6 Edição Barraca do Pedrão Então, então Vai, vai Rebola, rebola aqui Rebola, rebola aqui Rebola, rebola aqui Eu quero pessoas no minha Rebola, rebola aqui Rebola, rebola aqui Rebola, rebola aqui Eu quero pessoas no meu Se não, se não, se não, se não 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 O volume 6 Edição Barraca do Pedrão Rebola aqui Vai, vai Rebola aqui Eu quero pessoas no minha Acesse agora o site www.djjuliano.com.br Pézinho 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 Pé Sabe por que que é a dança dos homens? Pega a mulher, pega a mulher, pega a mulher Bota ela na tua frente Isso É a dança dos homens, mané Agora você vai botando o pezinho por baixo dela Por baixo, de frente De frente, mané Pézinho, pezinho, pezinho pra frente Pézinho, pezinho, pezinho Pézinho, pezinho, pezinho Ih, bagulho, tá gostando? Pézinho, pezinho, pezinho pra frente Pézinho, pezinho, pezinho Pézinho, pezinho, pezinho O volume 6 Pézinho, pezinho, pezinho pra frente Pézinho, pezinho, pezinho Pézinho, pezinho Pézinho, pezinho, pezinho Pézinho, pezinho, pezinho Pézinho, pezinho, pezinho Com a frente é que se anda É a dança dos homens, mané É a dança dos homens, mané É a dança dos homens, mané Os Boca de Mel, o volume 6, edição Barraca do Pedrão Solteiro na vida, solteiro na vida Levanta a mão e grita, tenta solteira na beira Solteira e sofreço, quase que tem disposição Quem que vem, me se pique, rebola até o som Solteira e sofreço, quase que tem disposição Big опять, me se pique, rebola aquilo Os Boca de Mel Só as solteiras, só as solteiras Rebola, rebola, rebolição DJ, Eq Zoll, diga Não me confunda com o amor de lanchinho E nem perdi que eu sou mulher até demais agora Tô solteira na pista Não me confunda com o amor de lanchinho E nem perdi que eu sou mulher até demais agora Tô solteira na pista Solteirona na vida Solteirona na vida Levanta a mão e grita Quem tá solteira na pista vem Solteirona na vida Solteirona na vida Levanta a mão e grita Quem tá solteira na pista vem Usa boca de merda Os Boca de Mel Vicio como droga, faço tão bem quanto ioga Comigo não se brinca, no meu jogo tu se joga Eu sou a defensora, os fracos oprimidos Só um beijo, meu dispensa qualquer comprimido Te levo pra cavalgar, sem serra, sem rédea Vai rir de feliz, sem assistir comédia Te levo pro paraíso, te dou minha maçã Uva e salada, missa, até de manhã Até de manhã, te dou minha maçã O meu fruto proibido, desperta sua libido Tenho mil encantos pra falar no seu ouvido Vem pro meu castelo, serem sua cortesã Lá ninguém beija sapo, faz a posição da rã Eu sou sua cinderela, toca em mim, não toca nela Sou sua princesa, me trate como donzela Sou a Chapeuzinho, você é meu lobo mau Depois de alguns minutos, o lobo fala miau Te levo pro paraíso, te dou minha maçã Uva e salada, missa, até de manhã Até de manhã, te dou minha maçã Eu vou te salvar, que tem gosto pra suco Lambe aqui e lambe ali, até te deixar mudo Te mostra minha ira, dos pecados capitais De você não ter ganância, de luxúria sempre mais Faço revolução, de boca fechada Fica enfeitiçado, mas de bruxa não sou nada Te levo pro paraíso, te dou minha maçã Uva e salada, missa, até de manhã Até de manhã, te dou minha maçã Vai ficar tão louco, mas sem camisa de força Não existe calmante, chega a ser preocupante E o que eu mais forço é pra não se apaixonar Depois que se apaixona, só sentindo pra contar Te levo pro paraíso, te dou minha maçã Uva e salada, missa, até de manhã Até de manhã, te dou minha maçã Te levo pro paraíso, te dou minha maçã Uva e salada, missa, até de manhã Até de manhã, te dou minha maçã Os Boca de Mel, volume 6, edição Barraca do Pedrão Vem, 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 vem que vem com a restaela Pega o saborzinho Vem que vem com a restaela Pega o saborzinho Pega o saborzinho Pega o saborzinho Os Boca de Mel, volume 6 Pega a mel, duas palcos na favela Outro mundo tá doendo Ela, ela desce e sobe Ela, ela desce e sobe Vem mulher, vem rebolando Vem mulher, vem rebolando Edição Barraca do Pedrão Vem mulher, vem rebolando Pega o saborzinho 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 DJ Sou vidro No asfoco na favela No asfoco na favela Todo mundo tá doendo Todo mundo tá doendo Ela, ela desce e sobe Vem, 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 vem Mulher, vem rebolando Bota a mão no simpelinho, bota a mão no simpelinho Tem mulher, rebolança, vem, 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 mulher, rebolança Vem, vem, vem que vem pra resta Tem amor, não para, tem amor, não para Coloca aquele shortinho e joga na minha cara Tem, tem amor, não para, tem amor, não para Coloca a mão no joelho, faz carinha de danada Tem, tem amor, não para, tem amor, não para Vem com o Chaparro do Rio, na dança do Che Guevara Che Guevara, é, é, Che Guevara, então toma Che Guevara, é, é, Che Guevara, então toma O volume 6 Tem amor não para, tem amor não para Coloca a mão no joelho e joga na minha cara Tem amor não para, vai, tem amor não para Coloca aquele shortinho, faz carinha de danada Por aqui MC Chaparro, diretamente do Rio de Janeiro Fechadão, Fudj Juliano e os Boca de Mel Fala aí Pedrão, meu parceiro Os Boca de Mel, o volume 6 Edição Barraca do Pedrão Vai, vai, vai Che Guevara, é, é, Che Guevara, então toma Che Guevara, é, é, Che Guevara, então toma Blite, solião Toma Toma Na vinhave rebolar Ela quer pressão A gatinha vem dançar Na vinhave rebolar Ela quer pressão Convido as norinhas desse ritmo festeiro Convido as morenas, velho, ritmo maneiro Convido as piriguetes pra vir tomar pressão De frente, de lado, no estilo reggaeton Preguiça de leleu, a gatinha se amarra P.A.P.O. MC Papo na barra, deixa a vida me levar Eu sou o nobre, pode crer, futuro ex-pobre Os Boca de Mel O volume 6 Edição Barraca do Pedrão DJ Zobiano Barraca do Pedrão Vamos ligar, vamos ligar Casca de ferida Vamos ver, eu sei pegar agora E os caras é pô, perro B.J. Zobiano Alô 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 Viga Carlos É ele É ele Casca de ferida Seu fio da p*** Seu fio da p*** Seu fio da p*** Pesta ferida Homem, homem, me diga onde é que cê tá pra eu ir aí pra fazer um civis Aí cê vai ver a ferida que eu vou fazer em você Pesta ferida Ai, tu maluco, seu batola Vê se tem ferida aqui, seu bota Eu vou levar aquele spray azul mata-bicheira pra botar aí, sabe? Mata-bicheira, cê bota naquele lugar Cê é su Mata-bicheira, cê bota naquele lugar Licença é azé Mata-bicheira, cê bota naquele lugar Licença é azé Passa aí na boca Passa aí na boca Os Boca de Mel O volume 6 Diga aí O bico do pescoço de mola, né? É teu c*** Tomar no... Ei Ei, bicudo Ah, tu maluco Aê Ah, tu maluco Ah, tu maluco Ah, tu maluco Ei, bicudo Ah, tu maluco Ah, tu maluco Ah, tu maluco Ei, bicudo Ei, bicudo Eu sou fresco Bicudo Você vai se laxar, viu? Vai respeitar a polícia Ah, tu maluco Eu sou viado Sou viado Pode gaguejar Ei, bicudo É que te furarás comigo Ei, bicudo Você tão cuidado Não gagueje, não Para de gaguejar, bicudo Eu, porra DJ Sou viado É de curo 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 Aê! Pegadinha do mução Aê! Os boca de mel O volume 6 edição Barraca do Pedrão Até o chão Desce devagar Desce devagarinho Agora pras tutuca vai quebrando Bem de ladinho Desce devagar Agora pras tutuca vai quebrando Bem de ladinho Quebra! Vai! Quebra! 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 DJ Sumião Até o chão Chão Até o chão Até o chão É só isso É só isso É só isso Sumião Boa sorte É só isso É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais São expectativas Despecativas Desleais Entre em contato Agora com AJ Juliano 65990755 6599075543 6599075543 O negocio segure Quer que segure Dessa pessoa Eu aconselho Aonde esse encontro Vejam por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Agora com você Se não se tornou Eu quero Te Çatar De essa pessoa Que enviou Você E há descofissão Seja Peloante Tem Asso Especial 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 Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim é irreais Expectativas desleais Now we're falling, falling, falling Into the night Now we're falling, falling, falling Into the night Acesse agora o site www.djuliano.com.br Os Boca de Mel, o volume 6 Edição Barraca do Pedrão You tell me that you need me up and you go cut me down Wait, tell me that you're sorry, didn't think I turned around I said it's too late to apologize It's too late I said it's too late to apologize It's too late But you're here, what you can do DJ Jusobiano Take you all the chance, take you all Take a shot Tchau. Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. O Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão Os Boca de Mel Os Boca de Mel Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. O Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. O Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. O Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. Os Boca de Mel, o Luiz Seis, edição Barraca do Pedrão. Acesse agora o site 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 Acesse agora Acesse agora o site Acesse agora 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 Aces agora Acesse 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 agora Aces agora Acesse agora Aces agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora Acesse agora